Meninas e meninos, tudo bem com vocês? Vídeo de usados da semana Então, sem mais delonga, bora lá pro vídeo? Bom, gente, iniciando aqui hoje diferente Sempre inicio com produtos capilares, tá? Mas vou iniciar hoje com perfumes hidratantes, ok? Essa parte cabelística hoje pro final Então vamos lá, o que eu usei de perfume, gente? Ecos Frescor Estorac, gente Esse perfume aqui é maravilhoso, tá? Um perfume com um cheiro fresco Ao mesmo tempo, eu sinto um limão nele, gente Gostoso, com um leve amadeirado Muito, muito, muito bom mesmo Perfeito E eu usei, assim, bastante, gente Bastante mesmo, porque Bem calor, né, aqui Então esses daí sempre salva, gente Eu amo Outro que eu usei também essa semana O meu Florata Blue Que eu amo, gente Isso aqui é perfeição Amo demais, tá? Esse daqui na minha pele Tem uma fixação até boa, né? Muita gente reclama Mas na minha pele, graças a Deus Dá super certo É um perfume fresco Que me remete aí Praia, piscina Amo, gente Amo demais Florata Blue E é, assim, um perfume Que dá pra você usar A qualquer ocasião Pra qualquer momento Próximo, meninas Que eu usei Foi esse daqui Gente, tem tanto tempo Que eu não usava ele E resolvi usar essa semana Que é o Tabu Gente, se eu não me engano Ele é o Tabu Romance, tá? Eu ia falar Tabu Flores Mas Tabu Flores É o Roxinho Esse daqui é o Tabu Romance Gente Muito, muito, muito bom Eu usei ele essa semana E eu tô, assim Pensei Vou usar ele, assim Ele é fraquinho, né? Não cheira muito E fui lá E tomei banho Desse perfume Gente Que arrependimento Porque o bicho Grudou Grudou Exalou Demais, gente Ele tá super E pimega É Assim, bem apurado Tá? Nossa, gente Que cheiro Parece que eu tava usando Até um perfume importado Que cheiro, gente Que tá isso aqui Isso aqui tá super forte E olhando aqui, né? Eu vi que já Data já até venceu, gente Mas ele tá com cheiro Tão apurado Tão apurado Que nem parece um perfuminho Que já venceu Está, assim Perfeito Maravilhoso Então vou usar mais Aí durante essa semana De repente Eu repito ele Né? Por ter já vencido também Né, gente? Então, assim Eu não quero que estrague Ele ainda está bom Por mais que falem Que perfume não estraga Tá, gente? Eu acho que tem hora Que alguns oxidam E alguns ficam Com cheiro diferente Eu não consigo usar Então esse aqui Ainda tá com cheiro Bem bom E bem apurado Então, assim Eu vou usar ele Logo Pra não estragar Porque ele é muito Muito, muito bom Perfuminho maravilhoso Outro que eu usei Também essa semana Foi o Pur Blanca, né? Happy Da Avon Esse daqui, gente É muito gostoso Tem um cheiro, assim Cítrico Muito gostoso mesmo Amo perfumes cítricos Tá, gente? Então, assim Perfumes desta Vibe, assim Eu me jogo Porque É perfeito Maravilhoso Tá? Então, usei essa semana Ele Ele, assim É novo aqui, né? Já tem um Não tem muito tempo Que eu comprei ele Então, como eu disse Pra vocês Alguns perfumes Eu vou usando Pra depois Dar a minha opinião Assim, mais Concreta Usei também O Rea Do Boticário Gente Esse daqui É super elegante Tem um cheiro Maravilhoso Que lembra Tá, gente? Muita E o Coco Madimoselle Então, se você gosta De Coco Madimoselle Como eu, gente Que amo Coco Madimoselle Use o Rea Se vocês tiverem Compre ele Porque ele é Maravilhoso Tá? Não tô incentivando Vocês a comprarem Perfumes Tá, gente? Só tô falando Se vocês gostam E é fã Como eu Se joga Nesse daqui O Rea É perfeito Tem outros Perfumes Aqui, né? Na verdade Que também Vai na vibe Do Coco Madimoselle Se vocês Gostam De Coco Madimoselle E querem um vídeo Dos perfumes Que eu tenho Na mesma vibe Deixa aqui nos comentários Gente Logo abaixo Que eu farei Pra vocês Tá? E mostrarei Os que eu tenho Né? Quais são os meus Top Top um Dois Né? Terceiro E por aí vai Vamos lá, gente Pro próximo perfume Que eu usei Essa semana Usei também O meu brilho Que já falei pra vocês Que já está Né? Até sem o nome Esse daqui Gente Tem uma notinha De abacaxi Maravilhosa Tem o Limão siciliano Gente Perfeito também Isso aqui Gente É muito bom Ai, gente Que delícia Ele é maravilhoso Gente Ele assim É um perfume Que é viciante Você usa De manhã Né? Se bobear Você usa De tarde E se deixar Você usa À noite Gente Ele é muito Viciante Muito, muito Mesmo Sem falar Nessa embalagem Linda Olha Como uma estrela Gente Perfeito Amo demais Esse perfume Muito bom Vamos lá Pro próximo Que eu usei Essa semana Deixa eu ver Aqui na caixinha Tá, gente Como hoje Eu fiz diferente Então assim Está tudo Misturado Aqui, gente Usei também Esse del corporal Aqui, ó Caiaque aventura Gente Que eu gosto Demais Só não é assim O meu xodó Porque o meu xodó É o tradicional Gente Eu amo demais Muito, muito mesmo Tá Então assim Usei o del corporal Deixa eu colocar ele Aqui atrás Usei ainda Gente Aqui, ó Da Boticário Esse aqua Aqui, ó New aqua fresca Gente Esse daqui É um perfumão Tá Não se engane Gente Com esse perfume Aqui Achando que ele É fraquinho Que ele é bobinho Ele não é Gente Eu usei ele Pra ir Se eu não me engano Num curso Acho que foi No meu curso De hebraico Tá Que eu faço E Gente No outro dia A minha roupa Estava Super e pimega Cheirosa Com O cheiro Desse perfume E quando eu cheirei Meus braços Ainda estava Com esse perfume Aqui grudado Gente Esse daqui Tem Uma fixação Maravilhosa Uma fixação Horrenda Gente Assim Gruda horrores Tá Muito mesmo Então assim Eu falo que ele tem Um cheirinho De chá Chazinho De Daquele Erva cidreira Gente Maravilhoso Gostoso Fresco Eu gosto Demais dele Tá Muito Muito bom Nossa Gente Ele é gostoso Ele é fresco Ao mesmo tempo Parece que tem Uma mistura De Por que Gente De house Que eu ia falar Porque eu acho Que tem uma mistura De house Porque Não sei se você Já fez o chazinho Na sua casa De erva cidreira Ou capim cidreira Que quando está fervendo Que você joga As folhinhas Ele exala Um cheirinho É Verde Porém assim Mentolado Como se fosse De hortelã Tá Gente Que dá aquele Fresco Então É esse perfume Aqui Gente Nossa Eu gosto demais Eu sou apaixonada Nele Mas não pode Assim muito Abusar Porque Ele é bem Fortinho Gente Bem forte Mesmo Então Vamos lá Para o próximo Que eu usei Essa semana O Destiné O Destiné Da La Rive Inspirado No Libre Gente Esse daqui Eu amo Também É outro perfume Que quando acabar Eu compro Outro Que eu não Fico sem Isso aqui Gente É perfumão Eu tinha um evento Agora Foi num sábado Acho que eu usei Foi num sábado Tá gente No evento Que eu fui convidada Para estar indo Nesse evento E eu usei ele Gente Esse perfume Aqui Gente Da La Rive Ele é Perfeição Uma inspiração Assim Muito boa Eu tenho aqui O decante Do original Tá E ele vai Assim Até uns 85% Tá De Comparação Com o Perfume Original Maravilhoso Gente Eu amo Amo demais Muito 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 Bom Usei Também Gente Esse Body Splash Aqui Da Avon Linda Inspiradora Foi um dia Noite Usei Para dormir E com certeza Tá gente Eu vou mostrar Aqui para vocês Que eu usei O hidratante Dele Também Junto E usei Também Né Esse daqui Que tem um tempão Que eu não usava Que é o Petite Avon Esse aqui É o Floreste Tá gente Esse daqui É muito bom Também Inclusive Quando eu usei A minha filha Até perguntou Qual perfume Que eu estava usando Que estava assim Exalando Que eu fui na casa dela E o cheiro Ficou lá E eu falei Com ela Que era esse Avon Petite Aqui Floreste E ela falou Assim Que lembrou Muito Um perfume Que ela já usou Há anos E não consegue Lembrar o nome Então assim Ela se apaixonou Pelo cheirinho Né Dessa maravilha Aqui Dessa bolinha Muito bom Tá gente Ele realmente É muito cheiroso É Eu costumo Falar que Ele é tipo Como se fosse Um body splash Do Jadot Tá gente Muito bom Bom demais É Hidratante Gente Eu usei Eu usei Esse daqui Que é o Florata Blue Usei em conjunto Com O perfume Dele Que está ali Atrás Que eu já mostrei Para vocês Usei junto O perfuminho Deixa eu colocar Aqui do lado Também usei Em conjunto Com o Body Splash Linda Inspiradora Da Avon O hidratante Dele Tá gente Que eu usei Junto Mas o que Que eu usei Gente De hidratante Usei Para dormir Também Esse surreal Aqui ó É Love Garden É um Uma textura De iogurte Que ele tem Gente Perfeita E é fresquinho Muito gostoso Olha essa textura Gente Maravilhosa E eu usei Para dormir Foi um dia Que estava Bastante quente Inclusive O perfume Eu nem tenho Mais Tá gente O meu neto Amou O perfume E eu acabei Passando Dando Para ele Né gente Porque ele Gostou Tanto E falou Vó Me dá Esse perfume Para mim Ele é Tão cheiroso E a gente Né Que a vó Tem um coração Muito mole E eu peguei E dei Mesmo Para ele Sem dó Falei Pode pegar Meu filho E ele Usa Até hoje Gente Ele ama Aquele perfume É Usei Também Esse aqui Ó O Ecos Tucumã Né Que eu gosto De usar ele Por ele ter Essa proposta De repreencher Né O A pele Ele Anticinais Corporal Então assim É um hidratante Que traz benefícios Aí Para a pele Além Né De trazer Um cheiro Maravilhoso Então usei Então usei ele Também Tá gente Deixa eu colocar Ele aqui Em cima Pode ser Né Para não Ficar Escondidinho E dá Para vocês Verem Bom gente Assim De Perfumes É hidratante Mas foram Foram Esses Que eu Usei Tá Agora Nós Vamos Para a Segunda Parte Que é Cabelística Vou mostrar Para vocês Tudo Que eu Usei Bora Lá Adutos Cabelísticos Gente Usei Essa Semana Esse Shampoo Aqui Que é Um shampoo De tratamento E alinhamento Para os Fios Tá Esse Daqui Ele Promete O liso Prolongado Ele é Antiquebra Antifreeze E desmaia O cabelo Gente Eu tenho Só o shampoo Ele é Para cabelo Com escova Você que gosta De fazer escova Chapinha Ele é Ótimo Tá Ele é Gente Um shampoo Que É liberado Para quem Faz as técnicas De no E low Poo Tá Esse Aqui É o Baixo Poo Ele tem Ele é Sem sal Ele não tem Petrolato Ele não tem Silicone Então assim Para quem É adepta A essa Técnica Vai amar Esse shampoo Aqui Eu como Eu já tinha Aqui em casa Né gente Eu não quero Perder os meus Produtos Porque a gente Investe Né Aqui a gente Não ganha Nada A gente Compra Então a gente Tem que usar Né Para poder Não Gastar Aí o nosso Rico Dinheirinho A toa Então Estou usando Ele Tá Gente Já está Quase Acabando Usei O detox Também Gente Porque a gente Sempre tem que fazer Uma limpeza Profunda Aí nos Fios Tirar Pelo menos Uma vez Uma vez Na semana Para a gente Tirar Os resíduos De muitos Produtos De máscaras Que a gente Usa Tá Então Eu usei Esse shampoo Darlene Aqui Confesso Para vocês Que não é Assim o meu Preferido Não é Assim um shampoo Que eu Fiquei apaixonada Não Mas como eu Já tinha Comprado Eu vou Usar ele Até acabar E Depois Eu faço um vídeo Para vocês O meu Preferido De detox Que eu tenho Acho Se eu não me engano Acho uns dois Ou três Ali Eu posso Trazer um vídeo Para vocês Falando qual Que é o meu Preferido De repente Vocês já até sabem De tanto ver Às vezes Eu fazer vídeo Né Nessa parte Cabelística Bom Eu usei Também Gente Vocês lembram Que eu comprei Essa duplinha Aqui Comprei Essa duplinha Tá no meu Vídeo De comprinhas Se você ainda Não viu Né É só você Dar uma olhadinha Aqui no canal Que tem Esse vídeo Onde eu mostrei Que eu comprei Essa duplinha Aqui Da Euseven Falei Para vocês Que eu sou Apaixonada Num Livim Tá gente O Livim É o meu Xodó Meu amor Da vida Tá Inclusive Ainda não Comprei outro Tá Assim Deve ter Só um tantinho Assim Mais ou menos E Essa semana Eu até esqueci De usar ele Gente Eu queria usar ele Eu esqueci Porque o dia Que eu usei Shampoo Condicionador E eu falei Que eu ia conseguir A linha toda Né E essa semana Eu consegui Gente Que passou Comprar A máscara A máscara Vai estar No próximo Vídeo Tá gente De comprinha Aqui Em um lugar Que o preço Estava muito Mais acessível Né Então Eu me joguei Então Usei O shampoo O condicionador E a máscara Aí Gente O que acontece Eu queria ter usado O Livim Mas Acreditem Gente Eu esqueci E acabei Se eu não tiver Eu fico devendo E uma próxima Eu trago um vídeo Pra vocês De rotina capilar Tá É Usei Também Deixa eu mostrar O Livim Que eu usei No dia que eu usei Ele Eu acho que foi Esse daqui Gente Se eu não me engano Deixa eu ver Eu acho Que foi Eu usei Esse aqui Da Marrogane Que é o efeito Liso e sem frizz Tá É um fluido Termoativado Intensificador Do liso Então assim Eu usei ele Junto com Esse Se eu não me engano Acho que foi Tá gente Se não foi Com esse daí Foi com o outro Que eu tô aqui Da Haskell É De tratamento Gente Eu usei também Nessa semana Minha máscara Matizadora Né Gosto Dessa aqui Da Salon Lining Porque Não é assim Gente Uma tintura Tá Mas ela traz Gente Assim Um efeito Preto Bem bonito Pros fios Né Refitaliza Cor Fica macio Cabelo Assim Fica assim Um preto É Natural Entendeu Mas fica muito Muito bom Porque Eu tenho bastante Cabelinhos brancos Assim na testa Tá gente É A minha testa É onde tem mais Cabelinhos brancos Aí o que acontece Quando eu passo Essa máscara É Automaticamente Ela matiza Esses branquinhos Não pinta Tá gente Mas matiza E fica aí Até legal Dá pra ficar aí Mais um dia Com o cabelo Sem tá branco E nesse dia Eu usei Né Ela E se eu não me engano Eu não sei se eu usei Gente Foi assim Um corpo aqui Pra secar o cabelo Tá O fio do engrossador Com ela Ou se foi com aquele Lá liso Sem Frize Então por isso Que eu tô falando Com vocês Que eu tô meio Confundida Não sei qual dos dois Que eu usei E de finalizador Né Eu tenho usado Quando caba aí Né O meu tratamento Esse shampoo Não Esse condicionador Aqui Da Vite Cosmético Que eu já falei Pra vocês Gente Que eu sou Hiper mega Apaixonada Se tem Um Condicionador Que eu posso Falar assim Que eu sou fã Que eu amo Que traz um efeito Maravilhoso É esse De Amela Né Vite Cosmético Esse daqui É Índia Secreta Gente Secrete Né Que fala Ele tem um efeito Liso Livre de química Aqui fala Eu PH dele É 3.8 Gente Que Condicionador Que traz Um efeito Lindo pro cabelo Um efeito Maravilhoso Vocês ainda vão ver Aqui no meu vídeo De comprinha Gente A linha toda Dele Porque eu quero Comprar Gente A linha toda Dele Isso aqui É maravilhoso Eu conheci ele Numa comprinha Que eu fiz Tá gente É Já tem tempo Né Lógico E eu vinha Usando ele Sempre usando E assim Eu me apaixonei Gente Assim Eu tenho Um amor Por esse Condicionador Então aqui Em casa Só eu uso Ele Todas as vezes Que eu quero Terminar um tratamento Pra ficar com o cabelo Bem mais lisinho Bem mais alinhado Eu uso ele Como finalizador E por último Não menos importante Aí de cabelo Eu usei na minha fase De hidratação Essa máscara Aqui Gente E lembrando E lembrando Que eu estou Usando Em todas As minhas Lavagens De cabelo Um Tônico Caseiro Que é com Anis estrelado Junto com Cravo E alecrim Tá gente Que vai trazer Aí crescimento Engrossamento Né Pros fios E também Vai trazer Aí uma saúde Pro nosso couro Cabeludo Então tenho usado Em todas As minhas lavagens Tem dado Super e mega Certo Eu medi Antes de começar Porque ele cresce Muito o cabelo Tá gente E Eu vou trazer Pra vocês Também Depois O resultado Do antes E depois Que eu fiz A medição Tá E eu estou Usando Essa máscara Que as vezes Eu misturo Um pouquinho Também Na minha Hidratação Num potinho Separado Eu misturo Com shampoo Também Faço a massagem E deixo No meu couro Cabeludo Tá gente Muito bom Vocês fazerem Isso aí Também Que dá um Resultado Maravilhoso No fio Então gente Esse daqui Foi o usado De cabelo Não sei se vocês vão Gostar sim Desse jeito Que eu vou fazer O modo do vídeo Uma parte Só de perfumes De outra parte Só pra cabelos Então vou fazer O teste hoje Se vocês gostarem Vou continuar Fazendo assim Espero que vocês Tenham gostado Até o próximo vídeo Um beijo Fique com Deus Que o Senhor Abençoe A semana De vocês Grandemente Tá gente Tchau 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 Tchau